U 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 Vamos novinha Vai pra treta te dou chá de maconha Tu me dá chá de buceta Novinha vem me satisfaz Joga pra cima descendo Joga pra trás Joga pra trás Joga, 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 jog para com a 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 bunda no chão Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo novinha Vai pra treta, te dou chá de maconha, tu me dá chá de buceta Ah, novinha, vem me satisfaz, joga, bunda pra cima descendo, vai, joga, patroga, 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 patroga patroga pra trás Joga só, porra de bunda pro uau Joga essa borra de bunda pro alto Caralho Para com a bunda no chão Para com a bunda no chão Olha o funk, pra mim você é o mais pica danado Para com a bunda no chão